Vou dar um tiro na tua cabeça, a gente vai sair aí Porra, tudo certo? Caralho Bicho absurdo, eu ia sair pro cantinho Pô, velho, eu tava apertando aqui do tamanho, tu tava... Abinóia tá maluco Bora, Voltei 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 Não, pode ir, pode ir, não pode ir no deserto, ó Pode Calma, vamo todo mundo junto Voltei, voltou Por que cê tá indo por aí, seu filho? Ué, não tem ninguém pra pegar aqui? É, aí eu não sei, não sei não Então tem que pegar combustível e tal, né? Eu tenho, eu falei Meu Deus Então cadê você, mano? Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá vamo Entra nesse aqui, nesse burrão pra trás Vai, vai, entra, entra, entra Tô sumando Entra Passei por cima da ponte, velho Mas calhou? Ninguém viu isso Ninguém viu Ele é mais devagar, mas é econômico pra porra, velho Pô, para, pô Pensa que é um lota, hein? Pensa que é um lota, hein? Pensa que é um lota, hein? Poxa, esse combustível que tá aqui, isso, a gente vai em Londres De volta Nossa, aqui também a gente não vai nem a beirada, porque aqui só tem 50, velho Ah, então por aí que eu vou ter que passar Pensa que é um lota dois caras que matam todo mundo é impossível não duvide da capacidade da galera desse clã não de morrer joga mais sua esquerda vamos descer ali na praia onde tem a base ali pra mostrar a base da Jovem ele ta tentando arrumar a gente não muito obrigado bora aqui que sobe é aqui que a gente vai parar vamos parar aqui que já tem um sufur ali mas vai pegar sufur pra raidar gente foco na missão porra nem acredito que o céu falou isso foco fosse fé ai ele viu uma caixa e fala eu sabia o que ele fez ele tava querendo fazer isso foco fosse fé foco fosse fé descalço com roupinha de natação aquaman aquaman meu amigo me chame de aquaman aqui ó tem uma base aqui só essa aqui que eu queria raidar vem junto cabada vem junto o gurana ta subindo lá porra é pra esquerda tamo subindo por aqui ui essa base aqui essas viadas de deserto começa aqui mano tirou a gasota bora ele tava on quando a gente passou aqui essa base aqui é ah já já a gente vem detonar ela deve ter muito enxofre ai deve mano isso que eu pensei deve ter muito enxofre vai pegar qualquer base no deserto vai pegar qualquer base no deserto a mais perela que a gente tiver tem muta enxofre eu passei aqui com o trojeto e a gente vai continuar é essa barra a gente vai raidar bora reuninho bora agrupar bora agrupar agrupa ai ó cuidado viu galera a partir de agora ai já presta atenção que aqui os caras cadê o obnox todo mundo galera aqui agora todo atenta o obnox comparei sua gerência ah meu filho você fica pegou você ai você não já ta de mim não sempre pra esquerda aqui vocês tão subindo pro lado errado viu é a gente vai pra esquerda é um avião ali viu um helicóptero ali viu aonde? tá voando tá voando ó um 230 ali ó é dessa base é dessa base eles vão descer pera pera que eles vão descer eles viram a gente eles viram porra vacilamos era pra te ter atirado retornaram lá na praia e ai vamos caçar? eu sou o best já consegui um notebook aqui em entra no facebook no instagram e ai caiu fica pra trás não minha galera vamos junto não junta junta tem gente capinando ali capinando ai se fosse eu tava capinando o dia todo hein os cara devem ter visto esse blocão aqui e falam meu deus opa embaixo da gente cuidado do spell cuidado do spell já deram no rox em mim acertei uma acertei outra eu vou voltar vou voltar acertei hs deitou um sim sim morreu um caiu? um caiu eu vi um caindo tem um caindo ali embaixo ali ó então já foi os dois sim vou pegar o ld alguém pega o resto do do loot de spell aqui alguém pega o resto do loot de spell aqui minha galera o spell morreu morreu morri mano eu vou pegar o spell aqui em cima bastante loot véi eu vou subir carai to full já mano eu também to cheio de merda aqui cadê 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 vou pegar tudo aqui vai de cara mano eita o cara ta tirando tudo de trás de trás de trás de trás de trás não deu pra lutear tudo não pera ai que eu tenho que pegar bolt porra é verdade véi to chegando to chegando eles não morrem não né vem gulhando vem gulhando to atrás dela ninguém achou um sapato alguma coisa não não peguei a bolt aqui rapaz dentro da base ah tá foi aquele cara mesmo que a gente trocou ó tem um cara na porra spell tem um cara nadando velho deve ta cheio de loot cadê cadê mas não relaxe tem uma vocês ai ficam ai eu vou eu não consigo trocar porque eu to com um semi aqui eu não consigo olha ó tem uma nele ele ta na base lá galera ó véi não passa na frente da gente do zifli não véi eles vão sair não eles vão sair não essa base vai ter muito loot mano eles to farmando desde ontem cadê o cara nadando do projecto não esqueça é longe vamos cuidado vamos continuar nossa missão vamos eu to indo enxofre pra nós raidar esses caras nós sabe onde eles moram agora nós tem vingança com o bear ah vingança isso foi nós que matou os caras eu morri eu tenho uma vingança eu morri mano eu não podia ter morrido quem foi que encontrou aqui véi pois é véi quem que soco o tiro aqui galera isso ai quem foi que atirou agora ta um fio que isso véi ta grudar ai ta grudar ai ta grudar ai ta aqui ta aqui ta aqui ó acertei uma nele boa já matei boa bora 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 Eu tô com a maior parte deles de Spell. Caralho, nem lutearam esse aqui. Não lutearam esse aqui. Ah, tá. Outro aqui, ó. Isso não tá aí não, mano. Isso não tá aí não, Trajector. Tem surfura aqui na praia. Eu não tô conseguindo, só que meu W tá falhando. É o helicóptero lá, ó. Quem é? É Spelling, eu dotei Trajector. Presta atenção, presta atenção. Volt na torre, atira na gente. Lá em cima da torre, ó. Não, pelo HS. Errou, o helicóptero zoeiro, ó, Lec. Onde que achamos? 310, 310. Na torre. Já vi, já vi. Não, aqueles caras lá não. A gente não troca. Acho que não. Cadê minhas coisas? Ei, velho. Quem dá com minhas coisas? Calma, calma, velho. Tá sentindo que ele sai da direção aí, mano. Não, não adianta trocar com esses caras, velho. Não, os caras tão guardadas em casa, perca de tempo. A gente só vai perder um aliado. De bala. Também acho. É, rápido ir pro lado aí, mano. Bora pro lado aí, mano. Troca não. E aí, vamos lá pra cima. Vamos continuar. Spell aqui, ó. Tu tinha uma... O que mais de arma tu tinha? É... Tinha um... Tinha um milho. Aí, milho, milho. Milho, milho. Milho, milho aí, ó. No chão. Tem coisa aqui atrás ainda, Spell. Sai aqui, ó. Ei, Spell. Tem... Ah, Spell. Aqui, aqui. Faltou sabe o que? A bala aqui, ó. A saia esbala aí, ó. No chão de rifle. Não valeu, mano. Cadê que não gostei, não? Que você quer, Trojete? Tá, não vai dar pra trocar aqueles caras lá em cima, bom? Minha ticareza de gelo. Aqui, aqui, aqui eu tenho. Aqui eu tenho. Aqui eu tenho. Tá aí atrás de você. Eu tenho um Bolt AK, mano. Eu tenho seis milho aqui. Quem quer comer? Quem quer te comer? É... Tem aqui o meu colhão. Alguém dá call aí pra onde a gente vai. Aí tem que pro deserto. Mas tem o cara das torres, porra. Tem os caras das torres. Não, vim aqui. Vim aqui, vim aqui. Vim aqui, vim aqui. Vim aqui, vim aqui. Vim aqui, vim aqui. Segue, segue, segue aqui, galera. Segue aqui, ó. Segue o Malabas. Segue o Malabas aqui, ó. Maladrão. Direção 250. Direção 250. Bora. Finge que é China. Finge que é China também. Tchananamaué, tchananamaué, tchananamaué. 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 O Obnautis já chegou no meio do full-gate, agora ele deixa esse jogo mais nunca, viu? É a parte gostosa do game velho, ele não sabe nem o que tá acontecendo né, treta Tem um enxofre aqui grata Agora alguém vai falar a verdade Junta aqui no enxofre, junta aqui no enxofre Eu tô aqui aleatório viu Baixa aí, é só correr e ir pro lado pro outro Me dá cover Te dá cover, te vira moleque Barba com out pra trás, moleque Bora, bora, bora Só vai, só vai Ele tá atirando nos caras lá da outra base, se liga Eita, aqui tem muita coisa pra gente raidar hoje Fica animado É treta, é treta, é treta Rapaz, o Obnox pegou o melhor momento do game Que é o indie game É que a gente nem farma mais, só sai certo pra ficar E vou te dizer uma coisa viu Obnox Isso é muito raro de acontecer Tomara que isso vire uma constante Porque Geralmente essa morte Normalmente a gente só sai de croce Galera, eu sei que vocês estão empolgados Mas sempre passo por cima do morro Do morro Eu passo o que eu quiser onde eu quiser Tem um enxofre ali em cima Nessa subida ai Vamos subir e ir pra lá Vamos subir, vamos subir Vamos subir, vamos subir Vamos nessa, é pau, é pedra ao fim do caminho É ferro? Enchei o freeline, enchei o freeline É pau Olha o discurso, olha o discurso motivacional de uma lava É pau, é pedra ao fim do caminho É pau, eu não sei o que é mais pau É pablovitar porra Você nunca tomou picareta dessa No cucuruti Quer tomar pau também? Não Bota pra descer Retroject Desse pedaço de show É a musica do spell Tem mais um ali ó, no 70 Olho de gato Alguém tá sem nada aí no inventário Se não eu dropa pra faria Tem um carralo aqui Tem um pecareta não, cadê? Ei Obdog, não fica paradinho assim não Tô ficando um E e fica pra um lado e pro outro Se não o cara te dá um tempo A partir de agora começa muito enxofre e muito metal Vai pegar metal ou só enxofre? Só enxofre Só enxofre Cadê? Metal não é pega do raid Pega aí pra cá Ó o enxofre aqui ó Alguém vem aqui pegar esse enxofre cá ó Sério que tem outra torre aqui É... Tô olhando ó Ó o enxofre aqui onde eu tô minha galera Tem uma bateria aqui onde eu tô Tem uma bateria aqui onde eu tô Tem um ali ó o binóx? Ele é mais rápido que o cavalo se quiser pegar ele lá Não vai não o binóx Tem um enxofre Tem um enxofre Todo mundo foi pro outro lado Não veio um picareta aqui pegar essa porra P***** tá muito longe Tô não p***** tô aqui já Tô vindo já tô vendo logo Vai, vai, vamo lá galera, vamo lá Tô vendo lá um... Um otário com roupa... Pega o spell, pega o spell Bora galera, seguir aqui ó devagar Caralho, spell de... Pega aqui ó, tem um show Espero que estão atrás Quer que eu cheguei um de vocês? Não Com certeza não, né Trajecta A mergulha que ele faz Oxe, eu botei um colchão lá onde a gente tava tretando com os caras Ó véi, um colchão na pista é meu, viu véi Se vocês virem não quebra não Já quebrei Nossa, já quebrei uns três na pista mano Eu também véi É abraço, pode colher o porquinho também Vale, você avisa agora Agora é tarde Malabas É o seu lema, agora é o seu lema Malabas É pau, é pedra, é o fim do caminho Tem um enxofre aqui ó Tem um enxofre aqui ó Tem muito enxofre aqui onde eu tô É um tiro na face e o dotei no chão Eu tomei uns dez tiros mano Foi puro também né Aqui ó, enxofre aqui ó É spawn da cara, um tiro e chão Ah, ele pediu pra tomar É por um lado, é o fim do caminho É o Ablogs Era ele, subindo um pouco Alguém ia tomar aqueles tiros lá Não, daquele jeito não Book foi você Tem outro aqui na frente agulhador Valeu, cara Tá feliz, tá feliz Ele tá realizado Tá realizado O cara foi lá me buscar de helicóptero mano Tem coisa melhor É igual político Opa Nossa cara que chime Meu Deus, que chime Que susto Eu não vi você hein Tem outro aqui ó Mas é que Malabas fala Opa E depois do Opa não sai mais nada Só tiro Pode ver É sempre assim É sempre assim Opa Tá 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 Porra matei caralho Mata Vem 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 Fala direção ali Você é burro Ele falou no vinte Ele falou no vinte Aqui ó Três comigo aqui ó Três enxofes que você não quer pegar não Aqui ó velho Tem quatro enxofes do lado de cada montanha velho Vem aqui alguém Catar Agora dessa vez me escutem velho São quatro enxofes Calma aí Brecht Só ta sozinho ele É isso que eu to falando velho PORRA MINHA GALERA Eu pego o Kidantar Eu pego o Kidantar A gente vai ficar onde está Vem Roxy Roxy Tem muito aqui Tem 3 Roxy Vamos colocar a picaneta ai? Roxy Eu não sei quem é pior Esse é o deserto mais rico de comida Que vocês vão ver na vida de vocês É Tem muita comida Totalmente sem noção Tem uma base daqui com uma bancada 3 O Spell vai querer trancar ela e vai querer pegar pra ele Cara do Spell Esses do chão sim vocês também pegam Esses do chão sim vocês também pegam Ah velho Vocês também mano Galera daqui a pouco Fiquem ligados se vocês virem no Se alguém que está catando Beleza Malabão Se alguém que está catando Se alguém que está catando Se alguém que estiver com bag full Se alguém estiver catando Se alguém estiver catando Se alguém estiver com bag full Pode me passar o item Tadeago Vai gerar o fundo aqui Tô junto com o Trojeto Rocks e Cangaceira Tô comigo Nossa tá com o binóculos ai Com o binóculos Caralho É Pra você matar ele também né É mas Mas é bom a gente não trocar a tira Vamos tentar ao mais seja possível Pra gente fazer a missão do enxofre A gente tem que raidar esse cara hoje Os caras já estão de semi-trojeto Ontem ele estava de arco quando a gente passou Pois é Tá cheio de arco Tem uma caixa Tem uma caixa militar lá Embaixo Ah lá na ilha tá cheio de caixa militar Deixa lá essa porra Eu vou lá Eu vou lá Eu já fui Vai ser aquele raio de meteoro Vai ser aquele raio de meteoro Alguém foi ali ver essas Alguém viu essas caixas aqui dessas Dessa base Não Ah tá já 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 Daí em cima sim Dei um rollbackzinho aqui vocês Também Eu sou Eu que não viesse aqui não Viu Eu que não viesse não Cinco tubos de metal e cinco scrap Por isso que eu falo pra vim aqui ver as caixas Vem cá alguém Deixa caber aqui vazia Eu tô indo Scrap, mola, eu tô levando mano Tô quebrando Muito carvão aqui velho Que a gente precisa É carvão a gente precisa muito 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 carvão Tô indo aí Robson Tô indo aí Robson Vou ficar com Vou encher a bag de carvão É agora sério É cara no 20 De cavalo Não sei Deixa eu ver aqui Não tem que matar ninguém de cavalo Vejo nada Ah tô vendo, tô vendo Tá de set de madeira Capacete de feijão Tá vindo na pista Tá vindo na pista Esconde, esconde, esconde Deixa eu chegar perto Vai ver ele Vai lá que você esconde Tô vendo Quer brasa? Tá de cem Primeiro bunker Dei uma Pode tirar, pode tirar Dei uma Acertei Acertei Headshot Acho que caiu Caiu, caiu Acertei uma nele Acertei uma também De arma longa Só nessa Peguei Peguei Tem mais um pouco aqui Bora Tinha mais? Tinha um pouquinho ali Tava de seme ele Era de seme com sete de madeira Caramba Que seringa Mas ele tem uma seringa Ele morreu aí? Alguém tá meado aí de seringa Tá, agora vocês tem que esperar eu e o brasa Aonde que ele morreu? É... Atraga-se Desse negócio aí ó Ei, ei, ei Trojeto Tem um... Não presta não Óculos aqui, tu vai querer? Não, presta não Se parar pra pensar véi A gente se não pega esse carvão aqui A gente não ia ter carvão pra fazer todo esse enxofre de pólvora não Né? Muito... Na verdade ia ter que ficar aqui mais uma madeira Mais três pedras aqui de enxofre É, agora não precisa Quatro pedras Quatro pedras Quatro pedras de enxofre aqui na direita Galera, vamos ficar um pouco mais juntos Porque o... 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 Estamos chegando já Estamos chegando já Só aqui ó Tem quatro pedras aqui de enxofre Vai dar um negócio de madeira aqui nas pernas e nos pedras aqui Ó Dan, pega esse cavalo aí ó Vem pra cá Vem pra cá Bora galera, é a volta dos 500 scrap viu Ah, scrap tem... tem da suave É mais melhor Acabou os scrap tudo, quem disse que tá suave? É, pô, é a volta dos 500 scrap Se quiser comprar LR, essas coisas tem que ter scrap Cada um pegando os 100 e voltando com os 100 para cada Então farme aí Trojack aqui ó Quatro pedras de... Cada um farme sua LR aí meu amigo Hehehehe Meu querido Eu e o Kishi já batemos nossa meta ali De coisa de hoje Cara, eu e o Rob pegamos mais de 2k de... 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 Scrap eu Posso morrer não, senão o Trojack não tem essa... A gente tá jogando desde 10h da manhã Boa Queria poder fazer esse talento Hehehehe Eu também, mas amanhã eu vou fazer Eu também Hehehehe E eu também Hehehehe VK não vai precisar de gasolina não ué Vai A gente vai... Vai 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 Cara, tem 49 gasolina aqui Eu tô com 404, fique tranquilo Tô tranquilo Ba... Base raidada em... Ei, agrupar galera, vamo agrupar, cês tão muito longe Mas lá eu deixei o cavalo aí atrás pra você viu, cê pega e vem Beleza Eu tava esperando o seu jeito Eu vi que cê pulou dele Ei Abnox, tem um cavalo aí também ó O cavalo pegou o grip e morreu Hehehehe Monta aí no cavalo Ali é um cara, direção 330 É um cara, é um cara, é um cara Peraí, peraí, peraí Juntos de bomba Três, dois, um Massa que todo mundo conta né Agora Acertei dois Caiu, caiu, caiu Já acertei dois nele pô Caiu já porra Cês tão maior rancoroso, cara no chão cê tá atirando ele hein Eu ainda atirei no cavalo, meu amigo Hehehehe Olha como... Olha como vai o Trajector Caralha Nossa... Caralha Cadê o Trajector? Passou a mil Ele tava farmando Enchou Aí ó Encheu a primeira galera Passei, nem me viu Tá pega aí Me deu lag Trajector Não tô conseguindo ver o corpo do cara não Cadê Trajector? Veio a mil Galera Galera, quem puder pegar as coisas dele aqui Tem... Metal Cês tão... Cês tão me ouvindo? Não Não Oi Oi Agora lagou Cortou Lagou aqui, lagou aí? Ele... Ele já deitou já O monaco dele tá deitado já Agora que a gente rouba ele Cheguei Ei, tem mil de pedra aqui Ninguém vai querer não Pega, pega Se tiver espaço, pega Galera É... Eu não queria ser chato Ah, pera Eu já tenho mil aqui também Tá na hora de voltar Meu, 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 teu Eu acho que tá na hora de juntar Acumular os... 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 Vem aqui na... Vem aqui no ulti dos... Velho Eu vou ficar aqui guardando o spell Fica atento aí pra cima dos morros Fica atento aí na coxinha Cês tão muito... Juntinho assim, velho Cês tão... Pra vir uma granada e matar todo mundo junto Cê é louca, é? É Esse é esse É... Se vocês quiserem também a gente pode ir Todo mundo de balão Não Não vou, não meu parceiro quem quiser ponho o o enxofre no corpo do espelho ele caiu e galera vamos colocar os enxofre no corpo do don'ta aí ó aí uma pessoa aí uma pessoa vai lá e pega que é a pessoa que vai voltar pra base vai deixa ele peladinho eu vou voltar pra base espera ele já volta eu tenho 132 minados em enxofre aqui não acendam nenhuma lanterna vamos ficar de baga vamos ficar de baga ah meu caralho mas que um porra mata mata porra atrás de mim o ab9 não atira não nossa velha ele ia matar no chico demorou muito demorou demais meu amigo a galera pânico entraram em pânico eu ainda ganhei um negócio aqui que apareceu aqui kill an animal deixa eu falar matei matou mágica a gente tá 14k de enxofre tá pouco hein e aí legal rabo cheio de areia bora namorão bora na 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 espera aí espera espel palavras só ficar quietinha gurizada aqui ó mais fácil pra ninguém ver vocês é ficar aqui ó virando a a sombra aqui onde é que a gente tá ó não tem medo é zero se atirar na gente é hack com certeza ó olha ali o que tá no duzentos e setenta duzentos e cinquenta e cinco ox não dá saudade não já tô vendo o que tá no duzentos e quarenta e cinco é o helicóptero não mas é o Shinnok o Shinnok também atira não só quem tá farmando o que é essa parada Shinnok é o helicóptero que deixa um loot numa área quando tu vê o helicóptero tem que correr pra ele tá ligado é aquele lo é é meus olhos e quando eu fui na plataforma de lançamento com o Spell eu esqueci de avisar que quando você chama o abre a caixona lá vem um helicóptero e ele joga um monte de bot fortão sim aqueles bot precisam dar uns 20 tiros na cabeça pô os caras tudo de M249 de novo próximo eu fui apertar o G apertei o F sem querer tá ouvindo? voltei tá ô viado sabe que jeito que eu tive que conectar no jogo? meu vê se tu tá vivo lá ó Spell porque os caras vieram eles vieram em 2 e matou nós tudo cara a gente tá se arrumando aqui na base eita muito frio ó só ficou você vivo é isso porque a gente tava longe né mas a gente não sabe se ele morreu ou não acho que correu tá no 4G espelhos tá internet já era? hum hum ô louco eu contei a gente tinha 14k de enxofre tem uma porta agora que abriu lá no 210 uma basezinha e ai vamos matar esse cara? mas onde o 210 que eu não to vendo? 210 mira mira no 210 lá tem uma base que tem um T um T um T em cima dela não to vendo é porque eu não vejo essa porra vei também não olha lá to vendo o cara cara no 230 roupa de radiação deixa ele vir 230 correndo rapaz ele tem uma visão né esse que chefe tá na rua tá na rua é 2 é 2 é 2 é 2 tem um mais atrás ó se liga ai ó eu vi os dois saindo da base na hora que tiver o louco velho eu não to vendo nada eles tão vendo pra cá ó 210 210 aqui perto do coqueiro já em baixo da gente tô vendo tô vendo agora eu vi desenfilei um parou um parou não espera espera e aí vamos pegar ele assim que ele for negativo ali nós pega vai vai agora agora vai vai eu to vamos descer e pegar eles são dois só ah meu eles vão pra recicladora o helicóptero ta vindo mata esse cara ai ai ta na frente nossa passou no montinho já na frente da gente olha o outro passando agora to vendo ó chegou em cima desse murro aqui pode atirar rapaziada ali ó ali ó ali ó ali ó ali ó ali ó 150 130 to criantando a minha frente ó acertei uma acertei o acertei acertei ele tá atrás da uma pedra lá aquele ele ainda tá lá e o outro tá em cima O que você está atirando lá em cima? A bala recolheteou. A pedra caiu. Agora tem um de detalhe da outra pedra, no 110. Esse aqui está caído. Não finalizei. Tirindo. O outro estava atrás da pedra do Grandona. Sim, estava aí atrás dessa pedra do Grandona. Olha. Ele estava aqui. Deve ter corrido. Deve ter escondido. Olha essa pedra. Cuidado. Para ele não fazer o mesmo truque que a gente estava ali. Tinha alguma coisa? Não tinha não. Eu vou mirar lá de onde ele sai. Espera aí, Spell. Não vai sozinho. Tu está com 14k de minério, Spell. Eu não estou não. Caçaram. Sou eu. Eu peguei. Eu peguei. O outro saiu correndo igual um foguete. Será que ele deu o loot para o outro e o outro correu? Não, então sim. Deu tempo não. Já capta essa coisa aqui. Eu não tenho que te matar mais nada. Eu também não. Aqui na frente eu acho, espera aí. Não, vi coisas. Rapaz, é muito escuro que você pega por um dos ventos aqui. Paga a luz aí, Guilherme. Deve ter entendido nada agora. Eu ia ficar muito puto. Mas nem nessa escuridão quantos que tinha. Galera, se não for pedindo demais, vamos ver se a gente encontra um L. Para eu fazer a missão. Junta aqui no Malabas, Guilherme. Vem aqui no Trojeto. Volta, volta, volta. Tem que olhar as costas para ver se o cara não vem da base. Tá ligado? Não é doido não, velho. Tem que olhar as costas. Tem que olhar as costas para ver se a gente desce aqui. Ela tá chegando alguma coisa aí, não sei o que é não. Parece como um foguete, né? Hum. Barulho de L meio estranho. É, mano. Deu um barulhão aqui. Não tô entendendo nada. Veio de balão. É aqui atrás da montanha, hein. Atrás das 130. Ô, Trojeto, quer alguma coisa livre aí? Não tem espaço nem para cagar. Espera o Spell aí, gulhada. Fala atrás, né? Eu ia te dar a arma que você levar para base. Spell, anda junto. Tem enxof para cagar para frente também, Spell? É, ô, para de pegar mais, tem muito já. Para com isso, mano. Tem que pegar o universo, nós vai raidar todo mundo. Mas a gente vai botar lá esse universo. O raid também dá retorno, pô. Vamos nessa. Vamos para a gente poder raidar, né? Porque ficar catando eternamente, a gente não raida. Vai todo mundo dormir. Todo mundo dormir. Vocês também não esperam, né? Olha mais outra aqui, ó. Ele também não volta. É. É. É porque não é só a pólvora que não é preciso, entendeu? Uhum. É meia-meia aí, mano. Vai arredar de ser quatro. Ô, na moral, eu vi um catarata, mas minha visão está apurada. Tô enxagando nada. Caralho, meu filho, é da puta em escape, pô, mano. Ah, velho. Ele saiu correndo, pô. Um amigo dele três eu falava assim, pode ir embora. Eu não tava enxergando porra nenhuma. Eu também não. Eu vi só o cara que botou o valor. Tem alguém no espinho aí também que não tá enxergando porra nenhuma. Lanterna é o bot. Fui eu. É, o bot. É o cara lá. É, puta que pariu. É o bot, é o bot. Calma aí. Não me emociona. É a sede de matar. Aquela lâmpada ali é o bot, é? É o bot. É, velho. É, velho. É, o cientista aceitou tudo. Querem ir pela beira da água já? É melhor, velho. Eles não ganham nada, não. Acho que tem barco aqui embaixo. Pera a água, pera a água aqui, gulhada. Vem, vem, vem. Aqui embaixo, onde eu peguei o... Onde eu peguei a caixa militar, tinha uns cinco barcos, velho. Eu tô ligado, tinha barco pra caramba também. Calhado. Aí, ó. Tem dois aqui. Peguei quatrocentos de pólvora aqui do maluco. Mil de pano. Eu tô... Peguei noventa e cinco. Caralho. É dois barcos não, tô vendo? Não, malabro. O Brata falou que tinha cinco? Nessa praia aqui tinha, porra. Tinha mesmo. Quando eu vim aqui tinha dois, um do lado do outro encalhado. Aí, ó. Tem um aqui já. Tem um aqui na frente, velho. Bota... Vai metade aqui nesse e metade no outro. Cadê a gasolina? Nesses barcos não cabe nada, hein? Tá. Eu vou fazer o segundo. Vai você ali, ó. Vai você que você tá com a gasolina. Tá. Bom, o plano é o seguinte. Desce o primeiro, depois desce o segundo, hein? Passa no barco e morre todo mundo. Eu só tenho dois mil. Tá. Vocês tem gasolina aí, galera? Vocês tem gasolina aí? Eu tenho. Não. Quanto de gasolina você tem? Ô, cangaceiro, sobe aqui. Fala rápido, fala rápido que a gente tá vacilando aqui já, velho. Não, não. Porra, tem um barco aí, velho. Nem vi. Vai, 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 vai. Aí depois ouve e tem um catarato. Mas você tem mesmo. Eu tirei. Agora o olho tá igual olho de gato. Vou ali beber uma água enquanto o barco tá aí. Ah, não pega agora. Faz isso não, faz isso não, velho. Que... Pode bater em algum lugar, velho. Sim. Pô, aquela base tem muito enxofre e semi-heater. Se liga que sempre aqui no bar tem uns carinha... Varmando, meu Deus. Sim, sim. Eu tô ligado. Parque aí, ó. Eles ficam em mergulho, velho. Vamos levar um barco grande desse, galera. Lá tem, porra. Não tem... Não tem gasolina suficiente. Barco grande. Eu tenho... Eu tenho uns 300 aqui. Não, agita. Ó, velho. Se quiserem, é rápido. Ai, ai. Eu vou nem falar nada. Não vai dar errado, não? Tu tá de bom. Uhum. É porque no rush nada dá errado, nunca. É. É. Nada. Mas essa é a viagem do... Eu sempre acho que dá mais um pouquinho. Coragem, consegue dar mais um pouquinho? Ei! É, tá, pô. Come aí, coragem. É um mão. Eu só queria tomar um HS da torre do cara de L-96. Rapaz de família, velho. É, tá bom. Olha, eu vou avisar que o Shinnok tá lá rolando na nossa equipe, tá bom? Pessoal. E a gente vai chegar como? Dando bala nele, velho. Vamos derrubar! Derrubando ele. Gostou tudo de gente que dá pra derrubar ele o copio fácil. Ótimo. Tranquilo. Pô, nós tínhamos que lutear a plataforma, né gente? Pra catar uma... Pessoal. Ia ser divertido, velho. Por mim... Por mim é GG. Hoje nós temos efetivo, né galera? Vamos aproveitar na espelhos pra fazer tudo que tem que fazer. Cara, eu prefiro a Mita 8X, mano. Essa T6 é muito legal. É, ela é muito legal. É, ela é muito legal. Guria para a Mita 8X. A Mita 8X. Essa é para a L96. Tamo, a Mita 8X. É uma outra arma. Ehm... Sério? Eu tava ligando que essa aqui era a L96. É, a Mita 8X. É,�. É essa daí só que pintada de verde. Não, não dá. Você fala que prefere... É, nessa arma eu não posso preferir. Eu falo uma coisa errada. Não, nessa pôr nessa arma, velho. Até a gente não tem a Mita 8X. Vai dar pra colocar até no rifle dessa mira aqui. Qualquer coisa. É pra qualquer arma. Não tá escrito aqui não, é pra bolt. Pode ir na pistola, na pipe. Chegamos. Bota na pipe. O projecto mó ignorante. O Vinox foi ver os filhos. Eu tenho certeza que dói aqui sentado no... Velho, vem aqui pegar o chuve que eu tô cheio de... Tô cheio de... Tô cheio de... Tô cheio de... Carvão. Tô cheio... Tô cheio de ódio. Já põe... Já põe essas coisas aí tudo no... Na fornalha, cara. Não precisa trancar agora não, cangaceiro. Só quando a gente for sair. Pode deixar as portas tudo aberto. Vai nessa. Dá o último raid lá, ó. É. O último fecho. Vou pegar aqui, já tô liberando espaço aqui pra pegar. Não, eu pego. Não, agora que eu já libero a espada, eu só vou pegar minha porra. Véi, voltei com quatro roupas de radiação, tá? Caramba, que fácil. Por que eu vou enfiar isso? Caramba. Quer mesmo? A bala da pedra tá com bastante espaço nos gols, tá? Caramba. 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 Eu acho que tá vendo o negócio da... Bandai... O negócio é gastar Bandai, meus parceiros. Ih, tem que rolar um raidzinho pra internet agora, hein? Deu ruim? Pode dar uns... Vai rolar com os cara on ainda. Carai, aí é bom, né? O caia que é gostoso. Ai... Ah, vai, vai, vai. Pô, fora que você acha que a gente começa a raidar aqueles caras, os cara da K vai vindo aquela... Ué, 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 tá com medo? Ué, não desce nem pro play, otário. Mal com a teia dele. Foi. Ah, eu nem botava metal pra coisar agora, véi. Eu também não, mas... Tô com 2k de metal aqui. Sincero e Jones. Filha da puta. Alguém bagunçou minha divisão aqui. Tem um bocado de porcaria aqui que eu faço com isso aqui. Dá pro Troll Jack. Vou nem dizer que é pra não dizer que eu sou revoltado. Tem um mil pedra. Tem dois minérios de alta qualidade. Comi o meu com o mil seu. Com mais mil do Troll Jack, mais com mil do gangaceiro. Dá um bocado de coisa. Dá um bocado de mil. Dá um bocado de mil. Dá muito mil, dá muito mil. Eita, já. Vou rebolar no chão aí, ó. Aí... Peguei. 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 é também que tem uma pessoa sensata no grupo que explica as corraquentes tem uns pau na lenga ai então ele já ta falando uma raquete ta girando em baixo então ele já reduziu a velocidade ai ninguém vai pegar mais autorização aqui né aonde? depende aonde? não, só pra não deixar ali porque do que você esta falando entre se eu tentei entrar né porque o tentei é aonde que eu entrei é mesmo? se eu tentei entrar né tentei não tem não cuidado ai ele não entra? quando ele chegar vai ter que ligar tudo fazer a missão mas falando pra não ficar ali de bobeira carvão pra caralho ai já viu espelhos eu to afim de ir ali na missão ta ligado vamo lá no barcão é isso eu vou eu vou ver se eu acho um um helicóptero qual que é a missão? alguém quer ir comigo? ver se acha um helicóptero rapaz vamo lá vamo eu vamo 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 só passa pedra aqui no barco no barco atirando rapaz no barco no barco agora vem aqui vem agora vem aqui vem Tô me retornando as bases. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ai, não. Rapaz, puro não. Tranquilo. Cadê você, rapaz? Tô descendo aí, tô só... Tô deixando. Eu não errei aquele pezinho ali por nada, ó. Ó o pezinho lá. Pô, mais uma coisa. Tentaram quebrar essa sentra, hein. Sério? Ela tá com 937. Ou... Ou será que na hora que o Stoffer colocar ele... Ele esqueceu de... Não, não, não. Quando eu tiro ela do chão, ela fica pela metade, tá ligado? Não um pouquinhozinho. Ah, tá bom. Alguém atirou flecha, alguma coisa nela. Pé de barco é a trajetória. E esse helicóptero é você ou é malabão? Não, é um barco, Stoffer. É um... É um helicóptero de água, é? É um helicóptero d'água, é? É, quase... Vou furar o barco. O pneu, furo o pneu do barco. É, fuleirais, pera. Vai dar esse cara da louco, mano. Vagaburos. Fui.